Fala galera que tá ficando aqui o Matheus Game Prometi no canal Queria trazer aqui pra vocês Ele, eu não prometi na verdade Tô já inventando Mas eu vi como compromisso aquele meu O jogo da cobrinha Eu já joguei muitos jogos da cobrinha Em 2010 Eu tinha uns 5 aninhos Eu tenho 12 Vamo lá E ainda gosto desses jogos Porque meu canal é de games Pensa bem, a gente tem que comer as coisas que tá no chão Como essas coisas aqui Caramba, é o primeiro jogo Com pixels Em pixels que eu tô jogando Vai ainda ter o jogo da bolinha O nome dela é Bowser 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 Eu não lembro Eu joguei o Piratas do Caribe O do Android mesmo Porque os outros são tudo do seu Azenok Falta ainda o Piratas do Caribe do Game Boy Adventure Tô tão preocupado com todos os jogos De novo, eu já tava despreocupado E agora tô preocupado de novo Pra vocês verem como é o tamanho da doença Mas bem galera É isso, pra vocês verem gostado Gostei das folhas no jogo E é isso, falou Tchau 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 Tchau